Dom Evaristo Spengler ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados para falar em defesa da Amazônia. O Bispo da Prelasia de Marajó entregou aos deputados a carta aberta elaborada pelos bispos que participaram do último encontro de estudo do documento do Sino do Paramazônia, realizado em Belém. Representantes de diversos setores da sociedade civil se uniram num ato pela Amazônia. Em defesa dos nossos quilombolas, dos povos indígenas da Amazônia e do Brasil inteiro, dos povos quilombolas de Alcântara lá no Maranhão, é um momento histórico porque reúne pessoas de vários partidos políticos, uma frente parlamentar ampla, mas a sociedade civil é um grupo muito grande em defesa do Brasil, contra as privatizações, contra a entrega do Brasil ao capital financeiro internacional. O trabalho da Repan é importante, o sínodo vai realmente mexer muito com a realidade amazônica e eu espero que mexa também com a consciência dos políticos aqui em Brasília, para entender que a Amazônia é Brasil, lá tem povo, temos que cuidar, temos que conhecer, temos que valorizar principalmente os povos indígenas. O ato pela Amazônia teve o apoio de vários organismos da Igreja Católica. Este evento aqui é importantíssimo para o Brasil também, marcar presença em defesa da Amazônia, ligando também com a preocupação do Papa Francisco, que convocou o sínodo para a Pan Amazônia e também a encíclica do Papa Laudato Si, que vem de encontro à ecologia integral, à defesa dos povos amazônicos, à preocupação também com o cuidado, à defesa da Amazônia. O sínodo é da Amazônia, mas é da igreja, então por isso nós estamos aqui, como consagrados e consagradas, dando todo o apoio ao sínodo. O ato também faz parte das celebrações que acontecem ao longo desta semana, por ocasião do Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro. Nós estamos na semana, que é a Semana da Amazônia, do meio ambiente, e nós estamos celebrando nesse dia, então aproveitando que é um momento também que a casa está cheia, a gente quer fazer nossa manifestação também em prol da Amazônia. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.